Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é leisantos__oficial, tá certo? Me siga lá porque eu tô postando sempre as coisas lá, tudo em tempo real, tá certo? No vídeo de hoje, gente, eu tô aqui fazendo... arrumando as coisas. Por quê? Porque quem não sabe, a gente vai mudar. Eu já expliquei pra vocês aqui no canal por quê. Então, no vídeo de hoje, eu tô aqui organizando as coisas. A casa tá tudo muito bagunçada porque a gente não tava aqui. Já tem um mês que a gente não vem aqui, que a gente tava lá na casa da minha mãe, como vocês sabem. Tô viajando com ela pra Salvador. E a gente tava lá há um mês já, porque toda semana eu tava indo. Tanto que eu cheguei antes de ontem. E hoje a gente veio aqui porque eu vou organizar as coisas aqui. Arrumar, porque a gente vai mudar, né? A gente vai mudar pra lá, pra cidade da minha mãe. Como vocês muitos aqui me deram conselho, né? A gente vai seguir o conselho de vocês. E a gente viu que no momento é o melhor a se fazer. Então, eu vou arrumar aqui, ó. Tá muita bagunça aqui. Vou organizar tudo. E vou filmar pra vocês, tá certo? Então, se inscreva aqui no canal, porque vai me ajudar muito. Deixa o seu like. Me siga lá no meu Instagram, que é leidosantos__oficial. Bom, gente. Já coloquei o tapete aqui nessa coluna pra lavar quando chegar lá. Vai tá cheio de poeira, tá tudo sujo. Aí já coloquei aqui. Agora eu vou colocar os pratos na mala. Bom, gente. Peguei aqui a mala, ó. Pra vocês terem noção como tá sujo, ó. Cheio de poeira. Porque tava tudo trancado aqui, ó. A casa tava trancada, né? Tava no meio já trancada. Aí eu vou dar uma limpada nela. Pra colocar os pratos dentro pra não quebrar. Pronto, gente. Já coloquei aqui a mala. E agora eu vou começar a pegar os pratos pra colocar aqui dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Aqui são todas as coisas de vidro que eu tenho. Apenas tem algumas coisas de plástico. Como esses negocinhos de fazer trufa. Negocinho de geladeira. Mas são só isso que eu tenho aqui, ó. Aqui é de leite. Aqui é de bolacha. Aqui é de fazer suco. Esses três aqui eu já coloquei assim mesmo. Porque assim que chegar lá eu já vou lavar. Porque eu tenho que lavar tapete. Eu tenho que lavar as cobertas. Então por isso eu vou colocar assim mesmo. E assim que chegar lá eu vou lavar. Porque se deixar aqui vai pegar a poeira do mesmo jeito, da mesma forma. Como pegou, né? Como tá tudo cheio de poeira aqui que tudo sujo. Então eu vou levar assim mesmo. Quando chegar lá eu vou ter que lavar tudo. Vou ter que lavar todos os pratos. Vou ter que lavar todos os copos. Por conta da poeira. Então eu vou colocar assim mesmo. E assim que chegar lá eu já lavo. Então eu vou colocar uns panos aqui por cima. Pra não quebrar, né? Porque eu só tenho isso aqui. Se quebrar é pior, né? Aí eu vou colocar um pano por cima pra não quebrar. E vou organizar as outras coisas. Pronto, gente. Já coloquei as coisas aqui dentro. Agora eu vou... Ó, eu tenho que jogar aquelas coisas tudo fora ali. Minha irmã tá ajudando aqui. Tá tirando as coisas que não usam da geladeira. Ó, derramo aliás sangue. O carro aí derramo as coisas tudo aqui da geladeira. Agora a gente não tá limpando. Jogando as coisas fora que não vai usar. Desligar a geladeira pra poder lavar, né? Pra gente levar limpinha. E eu vou ver se eu faço uma projeira de roupa agora. Bom, gente. Agora eu vou pegar essas coisas, né? Aqui é o pano de limpar. Coisa, então me liguem. Ignorem. Vou pegar os quadros. Vou pegar aqueles enfeitos ali. E vou colocar tudo dentro de uma sacola. Pra mim levar também junto com o tapete. Pra não quebrar os quadros, né? Quebrar os enfeitinhos. Aí eu vou levar tudo junto. Tchau, tchau. 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 Olha isso. Isso aqui não é lodo, gente. Isso aqui simplesmente é morto. Ó, essa roupa aqui não presta mais. A gente vai ter que jogar fora. Por quê? Ó. Ficou totalmente preta de morto. Ó. Olha isso Tá tudo muito cheio de poeira Tá vendo? Muita poeira, muita poeira Aqui no computador Como é que tá? Tá vendo? Muita poeira A casa tá muito suja porque a gente passou um mês sem vir aqui Direto viajando com a mãe Toda semana, toda semana, toda semana E aí tá toda essa poeira Bom gente, agora eu vou dar uma sacudeira Nessa cama Pra colocar as roupas Eu vou fazer um trouxa de roupa Porque a gente não tem mala, só tinha duas malas Uma mala tá cheia já de prato Como vocês já viram, pra não quebrar E eu tô aqui no chão com as coisas também dentro já Aí eu vou fazer uma trouxa de roupa Com uma coberta Vocês vão ver como é que eu vou fazer, peraí Eu vou fazer um trouxa de roupa Pronto gente, fiz aquela ali Aí eu vou ter que fazer outra agora Porque senão não vai dar os pontos Ah, não vai dar né, pra botar ali Aí eu vou ter que fazer outra agora Pronto gente, faz um trouxa de roupa A CIDADE NO BRASIL 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 Algumas partes do guarda-roupa Tá assim Meio que torto Acho que por conta do peso Muita roupa Um guarda-roupa só Já esvaziei tudo Tá vendo que ela tá ali também de cima Que é onde fica as cobertas Deu uma entortada assim Acho que por conta do peso Não sei Aí Agora eu vou ver o que resta pra fazer ainda Porque aqui não tem um caixa Não tem nada Tô esperando ver se a área chega Que ele tá consertando o negócio Aí Quando chegar Que eu vou Coisar E botar as coisas na caixa Também Ó Ali deu uma entortada Ali também é coisas pra levar Ali também ó Soltou Mas ali só foi o parafuso Que soltou Aí ajeita Tá vendo E quando tirou o peso Ó A porta Ela não fecha por igual Mas aí eu acho que é porque Deu uma entortada Mas Quando a gente for Desmontar Que vai montar lá de novo Na outra casa Aí a gente vê Como é que faz Pronto Pronto gente A maioria das coisas Já Vamos ver aqui Ali tá os dois tapetes Aí aqui tem uma mala Só falta pegar a outra Pra colocar aqui E ali São as roupas E as cobertas Pronto gente Já fui buscar A outra mala Chega Cansei Ó Vou deixar aqui Aqui foi o cabrito Que mordeu ontem Vocês acreditam? O cabrito Que me mordeu ontem Aí Já organizei A maioria das coisas Falta só algumas Coisinhas pequenas Mas É pra colocar assim Em caixa de papelão Porque Aqui eu não trouxe Caixa de papelão Espera nada Chegar pra buscar Ali no mercado Vê se tem Já mandei mensagem Pra ele Esperando se ele Responder aqui Tá certo? Gente Já estamos aqui No carro pra ir embora A gente tá me fechando O portão A gente tá aqui brincando Os meninos Tá ali atrás Meu irmão Meu cunhado E é isso A gente tá indo embora Já E se for o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Me sigam no Instagram Que é a edição Underline Oficial Beijo Até pra com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau